Nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, o presidente Bachar Al-Assad recebeu do ministro das Relações Exteriores do Egito, Samer Choukri, uma mensagem de solidariedade do presidente egípcio Abdel Fatah Al-Siz. Choukri também destacou em um encontro com o chanceler sírio, Faisal Al-Mekdar, a profundidade das relações entre os dois povos irmãos e manifestou o desejo do povo egípcio de que a Síria ultrapasse esta crise o mais rapidamente possível. Um dia antes, o presidente sírio recebeu membros de uma grande delegação da União Parlamentar Árabe, cujos membros ratificaram que a Síria é indispensável para o mundo árabe e que é imprescindível restaurar seu papel influente e ativo nessa arena. Perante o parlamento sírio, os deputados árabes expressaram sua solidariedade para com o povo da Síria e sua determinação em apoiar seus irmãos sírios na superação da difícil situação que vivem devido à guerra, ao bloqueio e ao terremoto. Al-Mekdar, a Depois do terremoto de 6 de fevereiro, a Síria voltou a receber inúmeras delegações de países árabes e estrangeiros que chegam ao país não somente para expressar sua solidariedade, mas também para restabelecer as relações com Damasco após mais de uma década de ruptura devido à guerra e ao bloqueio.